Um lobo, uma cobra ou uma formiga? Fique à vontade, hoje vamos fazer com que você descubra 10 animais robôs que vão surpreendê-lo. Com o estresse e a pressão da vida cotidiana, nada o faria mais feliz do que fugir da cidade e voltar às suas raízes. Então você decide levar seu carro e dirigir para uma área arborizada. Que alegria e alívio, finalmente se encontrar na natureza, longe dos edifícios. Você pode respirar e se deixar levar. Exatamente isso que você faz enquanto desfruta da floresta. Porém, seu pequeno retiro espiritual é interrompido quando você ouve um ruído mecânico que soa como algo fora dos seus piores pesadelos. Este barulho se aproxima cada vez mais e você é confrontado por um grande e aterrador monstro de aço. Esta é uma realidade ou um sonho? Bem, é ficção que se torna realidade. Você se encontra com o Big Dog, um cão robô que mantém seu equilíbrio enquanto carrega uma carga de quase 150 quilos. Seu equilíbrio já foi testado com sucesso na neve, lama e gelo. E sem sorte, seu teste na floresta coincidiu com sua pequena caminhada relaxante. Mas mesmo que seu tempo de relaxamento tenha sido interrompido, você está feliz por não ter caído no dia dos testes do braço manipulador do Big Dog. Caso contrário, você poderia ter ido parar no hospital, derrubado por um tijolo de 23 quilos. Acho que, mesmo na floresta, você não está mais a salvo da tecnologia. As formigas são, sem dúvida, um dos insetos mais incríveis do nosso planeta. E se estas pequenas criaturas são tão fascinantes, é precisamente por causa de suas habilidades sociais que lhes permitem resolver problemas em comunidade. Se você não entende o que eu quero dizer, vou dar um exemplo. Uma grande migalha de pão carregada por várias formigas. Para nós humanos, estas formigas são insignificantes e carregam uma migalha de pão tão insignificante quanto. Mas em uma inspeção mais detalhada, é fascinante e particularmente complexo este comportamento para criaturas tão pequenas e se organizarem desta forma e resolver isso é incrível. Agora você pode estar pensando que, em um mundo pós-apocalíptico, talvez as formigas tomaram conta e não os primatas do planeta dos macacos. Bom, deixa eu dizer que, essa invasão de formigas já está em andamento, graças a uma pequena ajuda da tecnologia. Como você pode ver nestas imagens, estas formigas biônicas têm tanto a aparência de formigas naturais quanto o seu comportamento cooperativo. É bastante assustador vê-las coordenar seus movimentos e ações para levar esta estrutura 3D. Portanto, não são as formigas orgânicas que devem assustá-lo, mas suas contrapartidas artificiais. Talvez seja a hora de se preparar para viver sob o polegar de versões maiores destas formigas robóticas super inteligentes. Se cobras, anacondas ou serpentes, em geral, lhe dão arrepios, espere até ver a versão robótica desses répteis. Agora, você está se perguntando quem é louco o suficiente para criar um robô de serpentes. Bom, antes de responder essa pergunta, eu vou deixar você ver essas imagens incríveis desta cobra subindo neste poste, reproduzindo de forma idêntica o modo de locomoção de uma cobra real. As imagens com certeza vão te dar arrepios. O que nos leva a sua pergunta, esta cobra robótica não foi projetada por maliciosos ou loucos, mas por cientistas com intenções nobres, embora você não veja a utilidade disso. Ao replicar o mais próximo possível o modo de locomoção sem braço e sem pernas da serpente, grandes avanços poderiam ser feitos na cirurgia, missões de busca e resgate e até mesmo exploração espacial. Então, você ainda odeia tanto assim as cobras? Eu duvido muito. Você está no Japão. Já visitou Tóquio e seus inúmeros centros comerciais de alta tecnologia, mas as torres altas, as luzes sem brilho e o barulho incessante desta cidade, que nunca dorme, fizeram com que você ansiasse por ver algo mais relaxante e autêntico. E isso os levou a visitar os arredores tranquilos da cidade de Kizarazu, uma região única onde campos de arroz e plantações de castanha se estendem até os olhos podem ver. Caminhar por esta esplêndida paisagem permitiu que você esquecesse que estava no Japão, e no espaço de um momento você encontrou o êxtase do silêncio do campo. Infelizmente, esta felicidade foi de curta duração, e muito em breve uivam lobos, sons mecânicos assustadores, gritos humanos, e depois tiros aparecem do nada e aterrorizam você. Sua reação é fugir, mas em vez de fugir do perigo, você literalmente se joga na boca do lobo. Agora você é confrontado por uma criatura monstruosa com olhos vermelhos, cabelos esfarrapados e presas terrivelmente brancas. Sozinho contra esta criatura, você perdeu todos os seus meios. Felizmente, um fazendeiro vem em seu auxílio e explica que é apenas seu super lobo monstro, o seu robô espantalho que uiva e faz sons de tiro para afastar veados e javalis. Parece que no Japão, mesmo na zona rural mais remota, você não está a salvo da tecnologia mais avançada. Aqui está uma criatura aquática incrível. É uma água viva. Tudo normal, isso é o que você talvez pense. Bom, não exatamente. É uma água viva sim, mas não de verdade. Como isso é possível? Por mais impossível que pareça, esta água viva flutuante de aparência inocente está longe de ser inofensiva. E se a água viva orgânica é uma praga em nossos oceanos, esta água viva que você vê nestas fotos pode ser um dia uma praga para sua privacidade. Na verdade, é RoboGelly, uma medusa robótica de vigilância que está sendo desenvolvida para a Marinha dos Estados Unidos. E o mais surpreendente é que esta água viva é autônoma. Ela é movida a hidrogênio, teoricamente capaz de se recarregar infinitamente enquanto estiver na água, pois sempre terá hidrogênio e oxigênio para se converter em energia. É muito assustador pensar que provavelmente já estamos naquele futuro onde estranhos robôs autônomos estão nos vigiando. Você provavelmente já ouviu falar da situação alarmante das abelhas ao redor do mundo. Como principais insetos polinizadores, a extinção em massa das populações de abelhas é um desastre ecológico. O que aconteceria se as abelhas sumissem? Eu sabia que você estava muito mais otimista. Mas se você quiser que consideremos um cenário de desastre, eu sinto lhe informar a pior situação. Com elas sumindo, a biodiversidade desaparecerá. Portanto, a vida de todas as espécies vegetais, animais e até mesmo humanas será ameaçada. Em resumo, sem abelhas não haverá mais vida. Assustador, não é? Entretanto, para evitar o fim da vida na Terra, muitas pessoas estão lutando contra o uso intensivo de pesticidas e a poluição que mata abelhas, enquanto outros cientistas estão procurando substitutos robóticos para nossas amadas abelhas, caso pior aconteça. Como a Robo-Bee. Estas pequenas abelhas robôs são capazes de bater suas asas 120 vezes por segundo e podem desempenhar um papel importante na polinização artificial. Mas não vamos falar muito. Vamos falar direito. Nem eu nem você estamos preparados para viver em um mundo onde não há abelhas, porque mesmo que essas Robo-Bees pudessem substituí-las, elas nunca seriam capazes de fazer mel. Agora vem o Robo-Bonobo, um macaco robótico com um canhão de água na parte inferior de sua estrutura, desenvolvido por um centro de pesquisa de Iowa, dedicado à compreensão e conservação de primatas. Além da sua aparência confusa, o que há de tão especial nele? Essa é a pergunta que você faz. Antes de responder, eu tenho certeza que você conhece o Planeta dos Macacos, um filme de ficção onde os macacos são a espécie dominante do planeta. Bom, nosso Robo-Bonobo é provavelmente o primeiro passo que tornará o mundo real o verdadeiro Planeta dos Macacos. De fato, este Robo-Macaco foi projetado não para ser controlado por humanos, mas por verdadeiros macacos, que o usam para brincar de esguichar os convidados com sua pistola de água. Entretanto, este Robo não é apenas um brinquedo para macacos, mas a longo prazo, os cientistas esperam transformá-lo em uma interface de comunicação entre os primatas e os humanos. Agora você provavelmente teme que o Planeta dos Macacos se torne uma realidade. Bom, eu vou dizer que isso é impossível, mas vocês sabem que a realidade muitas vezes supera a ficção. Nada reúne o mundo mais do que vídeos de gatos, o melhor amigo do homem, e são irresistivelmente bonitos. Mesmo que agora você esteja morrendo de vontade de saber mais sobre esta experiência, vou começar mostrando um vídeo antes de explicar mais. Então vamos começar vendo este clipe deste lindo gatinho, miando e ronronando. Como estas imagens fazem você se sentir? Bom, isso vai nos levar ao assunto desta experiência. É na verdade um gato robótico de estimação desenvolvido pela Hasbro, que faz quase tudo o que um gato de verdade faria. E a razão pela qual eu incluí nessa lista foi para você ver se percebia que era um robô, e não um gato de verdade. Como você não viu nada, você provavelmente está se assustando com a ideia de que um dia haverá tantos gatos robôs como animais de estimação, que você não será capaz de dizer a diferença entre gatos reais e artificiais. Garanta você que estamos muito longe de isso acontecer. E se um dia isso aconteça mesmo, você pode sempre verificar se há uma caixa de areia por perto. Robôs que são humanoides, ou que se parecem cada vez mais com animais ou insetos reais, há muito deles. E tenho certeza que você já viu vários navegando na internet. Mas você já ouviu falar de sangue de robô? Talvez você ache essa pergunta absurda. Por mais avançados que eles sejam, os robôs ainda são criações mecânicas do homem. Portanto, não podem ter sangue neles. Bem, esse costumava ser o caso. Agora, este terrível peixe-leão mecânico que tem sangue robótico fluindo através do seu sistema vascular sintético. Este sangue, que funciona como uma bateria, permite que a energia seja transmitida através do peixe-robô e lhe dá energia para nadar pouco mais de 36 horas. Agora que você sabe mais sobre o sangue de robô, você está fadado a ser dominado por todos esses avanços científicos arrepiantes. Se você acha que já viu de tudo sobre animais robôs, preste atenção nesta próxima curiosidade. Qual animal robô será o próximo? Vou dar uma dica. Tubarão. E se você ainda não entendeu? Aqui está a besta nas fotos. Este terrível tubarão mecânico foi criado pelo Meatbusters. Esta massa de vidro, metal e fibras plásticas capaz de morder como um tubarão certamente dá arrepios. Entretanto, é apenas um brinquedo em tamanho real e, como você pode ver, alguns dos robôs mais arrepiantes são minúsculos. Portanto, quando se trata de robótica, não é a aparência ou o tamanho que conta. Esses foram os 10 animais robôs mais chocantes. Conte pra gente qual te impressionou mais. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.